Olá, eu sou o Gabriele Domingues. E eu, André Slaçados. Começa agora mais uma edição do Tela 1. E nessa edição você confere novas informações sobre as escolas ocupadas aqui em Curitiba. E mais, nossa equipe viajou até Santa Catarina e produziu uma reportagem especial sobre como fotografar a natureza. Fique com a gente, o Tela 1 começa agora. Garopaba, em Santa Catarina, foi cenário de um curso de fotografia sobre a natureza. O fotógrafo Zigcock apresentou as técnicas que utiliza aos fotógrafos. O curso Natureza em Foco 2016 aconteceu nos dias 13, 14, 15 e 16 de outubro em Garopaba, Santa Catarina. O curso ofereceu aulas teóricas e práticas e abordou os conceitos fotográficos e técnicos para alcançar a foto desejada. Unir um bom fotógrafo com um local ideal para fotografia e que isso daí seja... E abrir também para as pessoas, né? Tem esse interesse de fazer a foto certa, que hoje em dia todo mundo pega um celular, fotografa aqui e ali, na verdade, a foto tem toda uma história, um estudo, um conhecimento. Quem deu as aulas foi o fotógrafo profissional Zigcock, especialista em fotografias da natureza. Ele utiliza suas imagens em trabalhos voltados à preservação do meio ambiente. A expressão é justamente tentar mostrar para pessoas que não têm acesso, ou em função de dificuldade de locomoção, ou falta de conhecimento de algumas coisas, a maravilha que é a natureza. Então, realmente, é mostrar, através do meu trabalho, o que é a natureza. A bióloga francesa Elô Debois faz trilhas há mais de 10 anos e ela conta por que se interessa por fotografias de natureza e por que participou do curso. Eu gosto de estar na natureza. Então, fotografar é uma coisa que permite registrar os momentos e mostrar a diversidade dos lugares. que eu sou bióloga e eu trabalho no campo. Eu acabo passando muito tempo nas florestas, nas montanhas. E eu acho importante poder mostrar para as outras pessoas que não estão, ou as pessoas que estão junto, a beleza da natureza mesmo. Centenas de escolas estaduais estão ocupadas aqui na capital. E também algumas universidades públicas. Uma manifestação na Universidade Federal do Paraná na semana passada contou com cerca de 70 alunos e alguns professores. A Universidade Federal do Paraná começou nesta segunda-feira a greve contra a PEC 241. A manifestação de hoje teve cerca de 70 pessoas, sendo elas professores, alunos e pessoas que participam nos sindicatos. O movimento bloqueou a rua Amintas de Barros por volta das 11 horas da manhã. A PEC 241 avançou na Câmara dos Deputados no início do mês de outubro e causou revolta em diversas classes da população. Ela consiste no congelamento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos, causando uma redução, principalmente, no cálculo de piso para a saúde. O congelamento seria o coração da política econômica de Temer, visando melhorar as expectativas de mercado. José Carlos de Assis, que é coordenador do Sinditeste, sindicato que representa os trabalhadores da UFPR, explicou sobre o início da greve. Nós, a partir de hoje, estamos em greve por prazo indeterminado enquanto essa PEC tramita. Hoje, a Universidade Federal do Paraná está paralisada. Todos os campos da UTFPR do interior, são 14 campos da UT, também estão na greve. A UNILA, que é a nossa universidade latino-americana, que fica em Foz. Então, estamos iniciando uma greve aí, aguardando agora a construção com todo o serviço público estadual. José Carlos também revelou que os professores já iniciaram uma atividade de greve, e disse que nesta terça-feira, dia 25, um grande ato na Santos Andrade, trará outros sindicatos que também estão em manifesto contra a PEC 241. Amanhã, já faremos um grande ato na Santos Andrade, junto com outros sindicatos que já estão em greve, que é o Sindicato de Saúde, que é do Estado, os trabalhadores da saúde do Estado, a própria UFPR vai estar presente, os professores do Estado, INSS, Polícia Civil, estamos chamando todo mundo para começar agora a unidade contra essa PEC, que vai pegar todo o serviço público. Soraya Gilbert, que trabalha no Hospital de Clínicas, faz parte da base da greve. Ela contou um pouco sobre a forma como a população vem recebendo as manifestações. Infelizmente, uma parte da população não acordou para isso. Alguns passam por aqui e reclamam do nosso movimento, de termos fechado a rua, e, na verdade, nós fechamos a rua é para chamar a atenção da população o porquê desse ato. Não é porque a gente quer prejudicar o trânsito ou prejudicar as pessoas. É para chamar a atenção da população que nós precisamos acordar e não permitir que isso passe. A previsão é que a proposta da PEC 241 seja votada em segundo turno, também nesta terça-feira. Para ir ao Senado, ela precisa ser aprovada por três quintos dos deputados, o que representa, atualmente, 308 votos. Há duas semanas, quando a medida avançou, 366 deputados votaram de maneira favorável. E o Colégio Estadual do Paraná também está ocupado aqui em Curitiba. Os alunos estão se organizando para que a ocupação seja legítima e mantenha a força. Como forma de tentar barrar a aprovação da medida provisória 746 e da PEC 241, estudantes de diversas escolas do Paraná iniciaram o movimento de ocupação no dia 3 de outubro. Uma das escolas ocupadas é o Colégio Estadual do Paraná, com cerca de 5 mil alunos. A gente se reuniu com os estudantes, escolheu uma data que seria melhor, e aí a gente se uniu e decidiu divulgar pela gente. Os estudantes decidiram ficar no colégio, a gente ficou após a aula. Não foi nenhuma invasão e nem nada, a gente decidiu permanecer no prédio. A comunidade, de uma forma geral, acaba ficando numa certa expectativa, mas não havia dados precisos, não havia uma precisão, não sabíamos se ia acontecer ou não, e aconteceu. Somente os alunos podem entrar e sair da escola. Pais e professores não têm autorização. Entretanto, atividades culturais são realizadas pelos próprios estudantes em forma de bate-papo e oficinas. Foram estabelecidas comissões, comissões de segurança, de alimentação, limpeza e etc. E essas comissões, elas são organizadas pelo Grêmio Estudantil, no caso o agente, e mais outras uniões secundaristas que estão colando junto. Até o fechamento desta matéria, 850 escolas estavam ocupadas, 14 universidades e 3 núcleos, segundo o movimento Ocupa Paraná. Quando os alunos tomam conhecimento disso, compreendem o impacto que essa reforma pode trazer e que não necessariamente vai afetá-los diretamente, mas gerações que ainda estão por vir, isso é fundamental. Porque eles são o futuro e quando os jovens desconstroem essa ideia que eles são alienados, que eles não estão preocupados com o que está acontecendo, eu acho que essas ocupações mostram exatamente o contrário. No dia 9 de outubro, aconteceu na Praça Santos Andrade uma manifestação contra a medida provisória do ensino médio. Os manifestantes se movimentaram com gritos contra o presidente Michel Temer. Muitas vozes se reuniram em um único discurso na Praça Santos Andrade, em Curitiba, no dia 9 de outubro. Estudantes, professores e pais, todos gritaram contra a reforma na educação proposta pelo presidente Michel Temer. O Temer está querendo criar uma geração de pessoas que só servem para a massa, para a mão de obra. São eles o futuro e a gente precisa realmente mudar por um país muito melhor e uma educação muito melhor também. O futuro dos alunos é a escola. Esse é o movimento legítimo dos estudantes nas escolas. Nós pensamos muito que isso pode realmente acabar com o futuro que a gente planeja para ela. Na manifestação, um único incidente deixou um dos manifestantes ferido. Um carro, que tentava ultrapassar a barreira criada para a passeata, atropelou um jovem que participava do movimento. O senhor Alessandro está machucado, ele foi encaminhado para o hospital, a gente fez a denúncia, eu tentei como ciclista acompanhar, chegar até o carro eu consegui, mas eu fiquei com medo dele jogar o carro em cima da minha bike e de mim, principalmente. Os manifestantes percorreram um trajeto pelo centro da cidade e encerraram o movimento na Boca Maldita. A Rede Teia recebeu os calouros que vão iniciar o curso de jornalismo em 2017. O projeto chamado Um Dia na Redação mobilizou professores e estagiários na produção de conteúdos jornalísticos. O curso de jornalismo da Universidade Positivo recebeu hoje alguns dos calouros 2017. A ação, proposta pela coordenadora do curso, Maria Zé Clis Veiga, foi de trazer os futuros alunos para conhecer um pouco mais do dia a dia dos estagiários e alunos da Rede Teia de Jornalismo. A experiência de trazer novos alunos antes do início do ano letivo é nova para o curso de jornalismo e mobilizou os professores do curso. Essa experiência que é a primeira que a gente está fazendo dessa forma, a gente sempre teve a recepção aos calouros na primeira semana de aula e agora a gente está conversando com os calouros logo após o vestibular. Eu acho bem legal. A expectativa é que isso melhore nos próximos anos, que venha um monte de calouros aí e que a gente consiga mostrar para eles o que a gente produz aqui ao longo dos quatro anos, que é um trabalho bem legal, que eu acho que vocês gostam, os alunos gostam. E é uma forma deles perceberem já o barato de trabalhar como jornalista. Além de conhecer os estúdios aqui do curso de jornalismo e interagir com alunos e professores, os futuros calouros também participaram de algumas atividades aqui na Rede Teia. Eu acho importante esse contato já com os calouros e dos futuros calouros aqui com a rede, porque eles podem ter uma noção de como o aluno enquanto estagiário trabalha. Às vezes eles têm as experiências dos professores, mas os professores estão um pouco distantes, porque eles já estão no mercado de trabalho há muito tempo. E os alunos não, os alunos começaram agora. Entre as atividades, os alunos aprenderam o básico da produção de um VT e como se tem uma boa locução de rádio, além de auxiliarem na produção de um P Notícias e nas postagens da página Jornalismo Universidade Positivo. Então, eu gostei bastante, eu achei bem diferente do que eu pensava e a gente poder mexer com isso na prática mesmo, porque em geral no colégio a gente só fica vendo teoria, a teoria é que a gente botou a mão na massa mesmo, viu como é que funcionou. Eu tô achando super divertido, eu fiquei surpreendida com o quanto é mais amplo do que eu imaginava e ainda mais porque fizeram a gente fazer algumas coisas, não foi só teórico, então me motivou assim a querer quebrar algumas barreiras de alguns medos que eu tenho, então eu achei super divertido, super legal. E a edição de hoje do Tela 1 fica por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.